A primeiríssima coisa que a gente vai precisar fazer é, observe essa iluminação aqui, ela tem esse rasgo aqui na cena Então é como se ela tivesse com essa luz daqui, exatamente nesse cone de luz, mas que ela tivesse contida por um rasgo O que a gente vai fazer? Um retângulo aqui, mas esse retângulo vai ficar assim? Não, ele vai precisar ter um rasgo no meio Em seguida vamos adicionar a nossa luz, e qual vai ser essa luz? Essa daqui chamada Spotlight Clicando nela vai aparecer esse botãozinho roxinho, vou clicar aqui no local da cena, aqui apareceu ela Então eu vou descer ela mais um pouquinho, veja ela aparecendo aqui sutilmente, tá vendo? Eu vou colocar aqui uma nova forma pra poder a gente conseguir mexer, configurar a luz, chamado Raio X Clicando nele, veja aqui, a gente consegue ter o SketchUp transparente, olha que louco Quando eu desabilito, não vejo nada, quando eu habilito eu consigo ver Eu vou abrir o A7 Editor, vou aumentar essa intensidade pra 300, olha que louco aqui, ó Fica esse cone de luz bem bonitinho aqui Vou dar uma diminuída nele Agora é importante que ele precise estar bem no centro desse ângulo aqui, tá? Vou conseguir fazer uma cópia dele E agora eu vou apertar a letra M novamente e vou rotacionar ele para cima Olha só o que tem aqui, se não é algo muito parecido com o que a gente deseja Pronto, posicionei as Spotlights dessa maneira Não configurei absolutamente mais nada dessas Spotlights, além da intensidade delas que eu coloquei aqui 300, tá? E não se baseie nesses números, gente Você tem que entender o que faz cada coisa pra poder você conseguir melhorar aí seu projeto, tá? Porque às vezes o meu ficou bom trazendo isso aqui O seu pode ser que 100 fique bom Importante você saber que isso aqui muda a intensidade Uma vez que você já fez isso, veja que a Spotlight tem essa característica de parecer uma luz de farol E ela traz essa dureza aqui nas laterais Como é que você faz pra deixar essa iluminação ainda mais bonita, mais realista? Pega aqui, nesse cone angle, você pode aumentar o cone de atuação dele Vou botar 1,1 Aumentou levemente, vou botar 2, ó Pra ele aumentar bastante, ó Olha que bacana que ficou Ele aumenta bem aqui o cone dele Mas eu vou retornar esse cone pra 1 E eu vou agora mexer nessa penumbra angle Que é o que? Tirar essa rigidez aqui Essa coisa delimitada da luz Vou colocar aqui a penumbra no valor de 1 também Ó, ele aumentou o cone de luz Mas ele aumentou de forma suave Olha só se esse não é o efeito exatamente que a gente quer Igualzinho o que a gente tem aqui Perfeito, né gente? Ficou muito legal E uma outra dica que eu dou pra você É vir aqui nas opções e trocar esse decay pra linear Pra inverse Por quê? O que você vai fazer? Você ainda vai dar mais um toque de suavidade na sua luz Colocar aqui em inverse Quando você fizer isso, você vai perceber que a luz vai ficar bem mais fraca Você faz, você aumenta Vou botar aqui o valor de 5 mil Inclusive, acho que dá até pra colocar um pouco mais, hein 7 mil Olha aqui que legal Ficou bem legal, né? Vou aumentar aqui, botar o penumbra em 1,3 Deixar ela ainda um pouco maior 1,5 Prontinho Ó Que bacana que ficou o resultado disso aqui E é um prazer poder compartilhar essas informações com você Um grande beijo e até a próxima Tchau, tchau